Fica aqui o registro da cobrança ao governo do estado para que possa desenvolver um projeto, uma linha de ação para atender as pessoas que cuidam, policiais, médicos, professores. Eu imagino como é que deve estar a cabeça de muito professor no estado de terror como nós passamos o mês passado, que você não tem a quem recorrer, você não tem suporte psicológico. Então chegou a hora, não só para o governo do estado, mas para a prefeitura também, de cuidar dessas pessoas, médicos, educadores, policiais, que estão lá na ponta e estão adoecendo emocionalmente, para que tragédias não sejam repetidas. Muito obrigado, senhor presidente.